África O mundo melhor Ou será que um dia irei gozar Uma vida feliz No mundo em que vivemos E as coisas que passamos Parece não ter solução E tudo o que vivemos Parece ser melhor Enquanto é uma ilusão Será que um dia irei viver O mundo melhor Ou será que um dia irei Gozar uma vida feliz Em glória e fim da irás gozar No céu Em glória e fim da irás gozar No céu Tenha esperança E fé Que irás gozar Tenha esperança E fé Que irás gozar Tenha esperança E fé Que irás gozar Tenha esperança Tenha esperança Que irás gozar Tenha esperança Tenha esperança Com o irmão Tenha esperança Que todo este sofrimento Todo este sofrimento Um dia irá passar Após Jesus prometeu Voltar Para nos salvar Com ele E nós iremos E nós iremos E com ele Iremos gozar Uma vida feliz E nós iremos Em glória e fim da irás gozar No céu No céu No céu Em glória e fim da irás gozar No céu E nós iremos No céu Em glória e filha irás gozar no céu Em glória e filha irás gozar no céu Tenha esperança e fé que irás gozar Tenha esperança e fé que irás gozar Em glória e filha irás gozar no céu Em glória e filha irás gozar no céu Tenha esperança e fé que irás gozar Tenha esperança e fé que irás gozar Blog das novidades